De bem com o pão Esse conhecimento maravilhoso que o senhor traz para todo o seu povo E a irmã já deu a dica aqui para nós antes Sobre unanimidade Mais um conhecimento que está sendo trazido É unidade? Dá uma dica para nós aí Qual é a diferença da unidade para unanimidade aí? Olha, para mim, unanimidade tem uma definição só É um povo que pensa igual E um povo que pensa igual Fala igual, age igual Está na mesma direção Então, e um povo que pensa igual Pensa como Cristo Age segundo Cristo Então, está em obediência E em submissão A Cristo que é a cabeça Porque essa escola, ela trata Da unanimidade E ela revela O corpo de Cristo A prática do corpo de Cristo A realidade do corpo de Cristo O que é ser membro de um corpo de Cristo O que é o corpo de Cristo E como se manifesta o corpo de Cristo E não tem como um povo ser um corpo Se não tiver Se não for unânime Então, lá em Atos, por exemplo Lá em Atos 1.14 Quando eles se reuniram Em oração lá no cenáculo Aqueles 120 Eles eram unânimes Eles não estavam unidos Eles eram unânimes Não fala que eles estavam unidos Mas eles eram unânimes Nas orações Eles eram unânimes Naquilo que eles estavam No objetivo que eles tinham Que era Aguardar aquela promessa Que Jesus tinha feito Quando ascendeu Quando saiu da terra Ele disse Aguardem Não saiam de Jerusalém Até que lhes seja Até que desça o poder Até que o Espírito venha E o objetivo deles Nenhum deles pensava Noutra coisa Ou desejava outra coisa Que não fosse isso Então, aquela reunião Aquela comunhão deles Era para orar por isso Era para esperar por isso E aí o coração deles Então, foi se enchendo Daquele fluir Do Espírito Ministrando para eles E até que eles chegaram Num ponto em que Podia acontecer Aquilo que aconteceu E depois Aquele mover maravilhoso Então, isso é uma coisa Assim que Também me dá Impacto no meu coração Isso é uma coisa Assim que Eu Eu tenho Eu tenho certeza Que isso vai acontecer Porque Deus disse que vai Então, eu só tenho Que esperar isso E o meu desejo Assim É que todos os irmãos Sejam despertados Para pensar também Assim Para desejar isso Para vir para a igreja Por causa disso Para buscar os materiais Por causa disso Porque vai ser corpo Para se tornar membro Para se tornar Unânimo Um com o Senhor E unânimo com os irmãos Então, assim Não é uma questão De eu me sujeitar Por causa da opinião Do outro Não É uma questão De eu saber A vontade Do meu Senhor Jesus E desejar E agir como ele Deseja Que eu haja E ter muitos irmãos Que também Pensem e sintam A mesma coisa Se nós unirmos A irmã Esses dois assuntos Agora eu estava aqui A irmã estava falando E eu me lembrando Se nós unirmos O conhecimento Que tem No seminário Santuário De Deus Sois vós Com mais esse outro Unanimidade Dá para dizer Que um pé Nós já estamos no reino Se a gente conseguir Conselhar Santuário De Deus Sois vós Com unanimidade Que através desse A gente aprende Muita coisa ali Então eu vou pegar Só esses dois Olha Estudando esses dois Você vai estudar Muita coisa junto Vai abrir aí Essa curiosidade Vai aguçar Para que você conheça mais E eu creio aqui Se a gente Estudar isso ali Esse conhecimento Vindo da parte de Deus E praticar Um pé Estamos lá já Porque se a gente Observar E se a gente Está realmente Vendo o discernimento E vendo o que O Espírito está falando Para a igreja Tudo que o Senhor Está nos exortando Hoje É para nos levar Para isso Para a gente Se render Para a gente Se abandonar Para a gente Odiar o ego Desprezar o ego Não dar mais Ouvidos para o ego E agir Segundo tudo Obedecendo aquilo Que a gente conhece Então a gente Vai estar lá Então o Ministério Apostólico Hoje O Senhor Através dele Está nos conduzindo Para isso E aqueles irmãos Que não entendem Então voltem Compre esses materiais Tem muitos irmãos Na igreja Que nunca tocaram Esses materiais E eu tenho compartilhado Aqui na igreja E tenho Exortado os irmãos No sentido de pegar Essas ministrações Então às vezes Eu vejo irmãos novos Que eu vejo Num perfil do evangelismo A primeira coisa Que eu pergunto Já escutou A escola ministerial Do evangelismo Já escutou Determinado Não, não escutei ainda Então vamos providenciar Vamos providenciar Porque precisa escutar Porque ali tem a instrução De como desenvolver Os dons De como desenvolver As habilidades Porque a gente sabe Que quando chegar aquele dia O que o Senhor Vai nos cobrar É o talento que ele deu Como é que a gente O que a gente fez com o talento Se o talento foi multiplicado Quer dizer Foi utilizado Para edificar os outros Para ganhar as almas Para sentar Ensenar Enfim Tudo que a gente sabe Que tem que fazer E que a gente está Se esforçando Para isso Se despertando Para isso Porque os evangelistas Às vezes tem aquelas coisas Assim Eu não senti de evangelizar Então vou fazer um folhetinho Eu vou fazer isso Mas espera aí Tem que ver Como é que o Senhor Quer te orientar Sobre isso Que tu vai pegar Que tu vai pegar esse material O Senhor O Senhor vai te dizer Mas o que botar Dentro desse folheto É bom fazer folheto Claro que é Mas o que colocar ali Que mensagem Que forma Você vai abordar as pessoas Vai colocar Numa caixa de correio Vai entregar de mão em mão Que forma o Senhor Através desse conhecimento Vai inspirar você Pela unção Do Espírito Santo de Deus A executar Esse trabalho Que já está ali Fervendo Para ser feito Então assim Cada um Naquilo que Deus Assim está Dentro do seu talento Tem que buscar O aperfeiçoamento Que Deus já deu Que são os materiais Nós temos que buscar isso Então Quem tem Esse ministério De apacentamento Tem que Buscar na escola De Ministério de Apóstolo E assim De mestre E assim Por isso que esses materiais Estão aí Por isso que essas escolas Foram Foram Gravadas Para esse Ensinamento chegar Para aperfeiçoar Os irmãos Para que eles possam Desenvolver os talentos Porque a gente Só desenvolve o talento Trabalhando A gente não desenvolve O talento só buscando A gente tem que Buscar e trabalhar Buscar e se dispor Então no serviço A gente vai para a prática Daquilo que a gente aprendeu E que a gente Do conhecimento que adquiriu Então a gente tem que Anelar pelo serviço Então a gente vê assim Muito o Senhor exortar Que muitos membros Assim não Não se despertam Para o trabalho Mas a gente Precisa continuar Exortando os irmãos Porque o serviço É que vai Nos dar Assim a abertura Para a gente Praticar Tudo aquilo Que a gente conhece Todos os princípios Que a gente já aprendeu A gente vai praticar Servindo É servindo Então por exemplo Na área do apacentamento Por exemplo A pessoa chega Com Muitos problemas E a gente Não gosta Às vezes de ouvir Às vezes a gente Quer fazer outra coisa Mas aí tem aquela pessoa Para atender Então A gente vai ter que dizer Não Eu vou fazer A vontade do Senhor E não a minha Então a gente tem que Se negar Se dispor Abrir mão Do que é nosso Porque aquela pessoa Está precisando E ali então Eu vou desenvolver Meu talento Então às vezes a pessoa Vai falar coisas ali Que eu não vou gostar De ouvir Eu vou ter que invocar O Senhor Então ali eu vou estar Numa prática De ensinos E de coisas Que eu já aprendi E que o Senhor já trouxe Então eu vou ter que invocar O Senhor Para lembrar Das passagens Para lembrar Do falar do Senhor Do que o Senhor Quer falar Para aquela pessoa Eu tenho que estar atenta Para ouvir o Senhor Aí eu vou começar a praticar Quando a gente tem que Ouvir o Senhor Que a gente tem que orar Que a gente tem que interceder Que tem uma guerra ali Então eu tenho que pedir Discernimento Do que está agindo Naquele momento De não lutar Contra a carne e o sangue De não tomar partido E de não usar De justiça própria Tudo isso eu vou praticar Tu está certa Tu está errada Não, mas não é assim E aí tem o material Amar é apacentar Um material maravilhoso Falamos aqui dos ministérios De mestre De apóstolo De profeta O ministério de pastor Tem muito dó Para assentamento Porque assim Às vezes a gente olha Na igreja Algum servidor Falou do serviço Legal Eu olho na igreja Tem aquele que cuida Um pouquinho da igreja Tem aquele que toca Eu também quero tocar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou estudar Para pastor Porque eu acho legal Falar no púlpito Pastor tem muito mais Aquilo ali é uma das situações É o apacentamento Da congregação como um todo Então ali Como a gente vê A gente primeiro mira Algumas situações Do qual eu acho Que eu me apego Aquilo ali eu gostaria de fazer Gostaria de tocar o violão Gostaria de cantar Eu gostaria de De falar para o povo Aí ser evangelista Sair na rua E falar do Senhor Para todo mundo E aí como esse visual A gente acaba sendo atraído Para querer exercer E aí no fim A gente acaba não Não buscando o conhecimento Como a irmã trouxe Primeiro vem o conhecimento Para depois a gente executar o serviço Como a irmã está trazendo Sim Aí vai colocar em prática E o conhecimento Depois que a gente Começa a colocar em prática Tu começa então Tu tem que obedecer o Senhor Para fazer exatamente Como ele mandou Então assim Eu invoco muito o Senhor No sentido de Deus Me fazer lembrar Porque ele disse Que ele faz lembrar Ele ensina E ele Guia Então o versículo é bem claro Quando fala isso E nesses momentos Eu tenho que lembrar disso Que é o Senhor Que vai me guiar Que é o Senhor Que vai ensinar E que é o Senhor Que vai me fazer lembrar Eu só estou ali Para cooperar com ele Então Essa tem que ser a nossa prática E para a gente entrar nessa prática Tem que se negar Tem que se negar E a gente não Não é exortado E nem A gente não é Motivado Se a gente não estiver em contato Com os materiais E com a palavra A palavra e os materiais A palavra e os materiais Então Sempre quando sai um material novo Eu já vou buscar E já vou ler E para me identificar Com aquilo Que eu preciso Daquele material O que Deus vai arrumar Na minha vida Através daquele material E Quando eu peguei O CD Livro da Depressão Eu já tinha ouvido Muitas ministrações A respeito da depressão Mas eu nunca imaginava Que Eu nunca admitia Que algum dia Eu tivesse sentido depressão Mas quando eu li O livro Da depressão Eu comecei a identificar Que Toda a minha vida Eu era depressiva Então Até quando eu era Bem alegre Bem feliz Que tinha aquela aparência De alegria Eu não era Eu era depressiva Porque eu não tinha Jesus Então Eu estava sempre Sob o peso Do jugo Que eu não podia carregar Mas quando eu vim Para a igreja Eu identifiquei Através desse livro Que quando eu vim Para a igreja Eu estava em depressão E que todo o meu problema E de relacionamento Que eu tinha em casa Era por causa disso Porque eu tinha amargura Profunda Da infância De pai De mãe De tio De primo De irmão De coleguinha De aula De professor De diretor E tinha amargura Com Deus também Mas irmã Espera aí Vamos ver agora A irmã Isso tudo era Era a minha depressão Pois é Porque a irmã Está me falando aqui De mágoas Do tempo da escola De coleguinhas Então Aqui uma coisa interessante Porque às vezes a gente pensa Que o tempo apagou E a gente traz esse livro E traz situações Para a gente poder limpar isso Isso Aí o que tu faz? Como eu já tinha Já tinha alguns anos E com experiência Assim Da realidade Do que o perdão Me trouxe E aquele livro Assim me ajudou A arrumar outras coisas Que ainda estavam abertas No passado E muitos pontos De amargura Que eu não Achava que não tinha Mas Deus Lembrou Quando eu estava lendo Esse livro E aí então Pude Liberar perdão E renovar Essa experiência Do perdão Porque a gente Não tem muita dificuldade Nessa área Do passado Porque é só uma questão De Deus lembrar Mas o livro Me ajudou Assim E a ver Que eu estava com depressão E eu vi Eu vi assim Que aqueles vestígios De depressão Aqueles Aqueles espíritos Que Que se unem Assim Para trazer Essa condição De depressão De peso Eles ainda estavam atuando Na minha Na minha vida Porque facilmente Eu me amargurava Muita facilidade Então eu comecei A exercitar o perdão Com muito mais intensidade Não deixar Para dormir E não deixar Para o outro dia E assim Tem sido até hoje Então assim Porque essa sensibilidade Esse excesso de sensibilidade Então essa pele Tem que engrossar E a gente tem que trabalhar Muito para essa pele Engrossar Cooperando com o Senhor E Meditando na palavra E orando E jejuando E a gente tem que estar Sempre atento nisso Então o livro Da depressão Me ajudou Quando eu li Então eu sempre Recomendo Para todos os irmãos Da igreja Mesmo aqueles Que pensam Que nunca tiveram depressão Que leiam este livro Porque além De ajudar quem lê Vai ajudar também Aquele irmão Que leu A ajudar outras pessoas E incentivar outras pessoas A ler E abrir o coração Para que a fé No Senhor E nos princípios Que ele ensina Nesse livro Também Contamine outras pessoas Para que elas Também saiam Dessa condição E agora Eu vejo Que Deus tem trazido Para o apacentamento Pessoas com depressão Com profunda depressão Com anos de depressão Com histórico De depressão De antepassados De vô De pai De irmão E ter marido E ter marido com depressão E o casal com depressão E filhos com depressão Então já tem casos Assim Que a gente está Deus está começando A colocar essas pessoas Para a gente poder exercitar O nosso ministério E também praticar O amor Praticar O dar-se para os outros E ajudar essas pessoas Então tá Eu creio Pelo que a gente está comentando Da depressão Que está se notando Os casos E como tem crescido Os casos De pessoas Que se dizem Agora depressão Porque passamos também Vê como tudo O senhor vai trabalhando Nas nossas vidas Não deixa nada encoberto E tudo tem que ser tratado O país atravessa Um momento econômico Que o pessoal fala Em crise Em crise O que acontece Antes as famílias Se supriam algo natural Para dar uma abafada Naquela tristeza Naquela situação Agora o senhor Tirou um pouquinho O recurso de muitas famílias Não tem mais como Suprir com algo natural Para dar uma Fazer uma alegria momentânea E aí Não tem mais E agora Não tem mais para onde correr Para abafar aquilo E agora aparece E aí A gente está conseguindo Perceber E poder com isso Chegar até essas pessoas Para em nome de Jesus Através da palavra de Deus Poder ajudá-las Falamos também Do CD Perdão Aliás Falamos do perdão E eu quero falar para você Do CD Perdão Para que você use Essa ferramenta Olha É uma ferramenta Com grande poder espiritual Se você usá-la E aprender a usar O perdão Você vai estar aí Produzindo muito espiritualmente Para a sua vida Ok Vamos voltar em seguida Com o terceiro bloco Vamos fazer aqui um intervalo E já já Estamos de volta De bem com o pão Vamos fazer aqui um momento Vamos fazer aqui um tempo Vamos fazer aqui um evento Obrigado.